Você acha que valeu a pena ter vindo aqui ao Senado apesar das manifestações dos senadores de oposição questionando cada ponto apresentado pelos senhores? Esse é o papel do contraditório, é testar os argumentos, avaliar os argumentos e a gente deu ao Senado que participa e é em última análise um agente de deliberação do mérito desse tema a oportunidade de avaliar todos os elementos para um processo de debate que está acontecendo. Então eu achei muito positivo, eu acho que o debate foi muito frutífero, nós conseguimos expor os elementos, os apontamentos que nós conseguimos apresentar e vamos apresentar semana que vem no TCU e mostra que eu acredito que o governo pautou-se sempre por uma regularidade que pode até ser reanalisada para o futuro, mas em última análise uma regularidade que teve o albergue da lei e da própria jurisprudência das áreas de controle. Ministro, uma oposição ficou batendo muito dizendo que é uma operação de crédito, que esse é o caminho de dizer que o governo teria infringido por tanta lei de responsabilidade fiscal. O senhor ficou com a percepção de quando esse tema chegar aqui no Congresso, esse vai ser o cabo de guerra? Esse é um dos cabos de guerra, evidentemente o tema tem mais, adquiriu uma relevância significativa. Agora, nós temos claro que isso não era operação de crédito, porque se tratar de operação de serviço, nem todo crédito que o banco tem para receber é crédito de operação de crédito. Ele tem várias operações que ele contrata, que ele recebe, instituto de análise, que ele é remunerado e que não se carteirizam como operação. Essa dinâmica de serviço que a Caixa sempre prestou foi praticada por vários e vários anos e essa sistemática nunca foi contabilizada, entendida como infracional em relação à lei. Portanto, não há como trabalhar com essa lógica de que deve se considerar agora como infração. Podemos entendê-la, e o TCU pode também assim entendê-la, como algo a ser mudado, alterado para o futuro, como regra procedimental, aliás, como também a regra de contabilidade. A questão dos estatísticos fiscais nunca foram normatizadas, o Senado pode normatizá-los. Agora, o fundamental é nós trabalharmos com o elemento de ponderação em relação às questões que estão sendo postas e o debate que está sendo travado. E a ponderação técnica, o juízo técnico, que é um juízo que procura premiar a racionalidade do processo, recomenda que você faça um processo de aperfeiçoamento, um processo de estruturação e melhorias da realidade institucional do processo, que é o papel que o TCU cumpre. E eu acredito que esse debate ajuda nessa dinâmica. O senhor admitiu ali, então, ministro, que pode haver, então, uma necessidade de revisão desse método? Nós estamos dizendo isso há muito tempo. Desde o primeiro dia, nós dissemos que isso é uma possibilidade. Nós não negamos isso. Nunca negamos isso. Apenas entendemos que o que se realizou nos últimos 14 anos representa, é equivalente ao que se entendia e sempre se entendeu como um contrato de prestação de serviço. Só para vocês terem uma ideia, em maio, não é um erro do TCU, é uma evolução do ponto de vista de compreensão. Então, a interpretação da lei... A jurisprudência altera, ela muda. Mudar a jurisprudência, nós dizemos que quem decidiu antes esteve errado. Significa apenas que se entendeu, em relação à realidade conjuntural, a evolução de compreensão do tempo, que nós temos que aperfeiçoar. Esse é o processo de aperfeiçoamento. Então, vocês têm uma ideia, só para dar um dado, em maio de 2000, primeiro mês, em que trouxe vigência a lei de responsabilidade fiscal, o governo, à época, reteve ou não repassou o equivalente proporcional ao mesmo retenção de 2014, 6,5% do que ele deveria repassar, não foi repassado. Ele passou logo em seguida, mas houve períodos negativos que se reproduziram em vários anos. Então, a dinâmica de aplicação da legislação, ela vem evoluindo. Isso é bom. Isso é bom. É necessário. Nós defendemos isso. Agora, ela tem que sempre evoluir, não retroagir. Ministro, por que o senhor acha que o governo sempre foi feito assim e pode até ser mudado, por que o senhor entende que agora o TCU está querendo mudar, ou está dando uma interpretação nova para o que o governo vem fazendo desde 2001? Essa pergunta que você tem que fazer é a área técnica do TCU, aos ministros do TCU. Você tem que fazer essa pergunta ao TCU, não me cabe aqui ter seu comentário sobre as motivações do TCU. Eu acho que esse é um processo de aperfeiçoamento da política fiscal. Como eu falei, tem várias. A política fiscal está em constante aperfeiçoamento. A LRF foi adotada a partir de 2001. Desde então, a sua aplicação tem sido cada vez mais aperfeiçoada. Agora, há um entendimento divergente sobre algumas operações, que no nosso entendimento não constitui operações de crédito. E nós estamos defendendo e vamos defender essa posição. E, obviamente, isso vai melhorar o entendimento e o registro da contabilização desse tipo de operação no futuro. Então, tem alguma pontuação política nessa decisão? Não, eu acho que é uma questão técnica. Sinceramente, é uma questão técnica. É a interpretação econômica e jurídica de determinados contratos, de determinadas regulações do governo. No caso, o que é uma questão técnica? Que, de um lado, se concentra na interpretação de clausas de um contrato de prestação de serviço. E, de outro, na implementação de programas de equalização de taxa de juros, que já existem no Brasil há muito tempo. E essa implementação não tinha sido objeto desse tipo de questionamento no passado. Agora tem sido objeto desse tipo de questionamento. O que se aponta no terceiro, em determinados momentos de 2013 ou 2014, os valores podem ter sido excessivos pontualmente. Isso foi rapidamente corrigido pelo governo, no caso de prestação de serviço. E, no caso de equalização de juros, está se seguindo o que manda a lei. Está se seguindo o que manda a lei, as portarias, as resoluções do Conselho Monetário Nacional. Então, a gente não considera isso como uma operação de crédito. A proposta de uma balda para o primário sai de uma discussão do governo. Como é que fica isso? Em algum momento ela já foi colocada no noticiário no sábado. E como é que fica? Ela continua em discussão e ela foi retirada? Essa proposta de uma balda para o primário sai de uma discussão do governo. Os ministros que compõem a junta de execução orçamentária, que é o Ministério da Fazenda, Casa Civil e Ministério do Planejamento, estão constantemente analisando, atualizando e revisando o seu cenário fiscal. Estão analisando a evolução das receitas e despesas e fazendo a programação financeira para o restante do ano. Nesse tipo de debate, você faz várias análises sobre hipóteses, sobre as medidas de tramitação no Congresso e sobre que ações necessárias para manter o equilíbrio fiscal. Nesse momento, estamos todos empenhados em elevar o resultado primário para cumprir a meta estabelecida e estamos avaliando como isso pode ser feito diante da frustração de receita que se verificou no primeiro semestre. As discussões continuam.